A sutileza das mídias sociais, os cristãos na era digital. Nós sabemos que nesse ponto um, o autor procura mostrar que nós estamos dentro de uma geração que é moderna, de uma geração que se evoluiu, uma geração digital, cibernética. Nós vivemos em uma geração totalmente diferente. Tem alguns estudiosos que tentam nomeá-la como geração alfa, geração Y, geração... E aí eles dizem que algumas mudanças aconteceu desde o World Trade Center, a torre, quando foram destruídas, e o avanço tecnológico. Na verdade, é a isso que eles chamam o novo mundo, não é isso? Esse mundo de mudanças, de transformações. Quando a gente vai lá para Aristóteles, Salomão diz que não há nada novo, apenas as pessoas reconfiguram, reformam, remodelam. Ele diz que uma geração vai e a outra geração vem. Então, nesse primeiro ponto, o autor vai falar sobre isso. Não há como negar que nós vivemos em uma era digital. Isso está provado tanto pelas redes sociais, as transformações no campo digital, da tecnologia. Isso simplesmente você, quando liga hoje o seu celular, a internet, você já está provado. Antigamente, os meios eram rústicos, eles se comunicavam por cartas. Bem antigos, se você pegar lá a questão da formação da língua, da formação da forma de comunicação, como se dava, isso também acontecia. No hieroglífico hebraico, você pode ver que, antigamente, eles não tinham as letras do nosso alfabeto latino, mas eles se comunicavam com símbolos nas paredes, nas pedras, nas tabuinhas, nas tigelas. Então, sempre o homem soube se comunicar. Sempre o homem soube se comunicar. Isso é uma peculiaridade humana. E, na busca dessa forma de comunicação, os modos, as questões, elas vão se alterando. Deu para entender isso? Então, no tempo de Paulo, como era a forma de comunicação? Você vê no livro de Esté, a Bíblia fala dos correios. Se você lê o Velho Testamento, a Bíblia fala de mensageiros. Então, sempre houve maneiras de se levar a mensagem. Então, nunca foi atraso. A internet é, simplesmente, hoje, uma forma atualizada de fazer a comunicação mais rápida. Ela apenas mudou a... Como é que eu diria? Mudou. Ela não criou nada. Ela é instantânea, ela é imediata. Mas, antigamente, a comunicação, ela vinha através de mensageiros, através de símbolos, não é assim? E, quando você pega uma gramática normativa, ela diz que a comunicação, ela se dá de diversos níveis. E o apóstolo, aliás, o escritório aos hebreus, ele diz que Deus falou de muitas vezes, intensidade, e de muitas maneiras. São as formas, não é? Então, no Novo Testamento, você tem modelo de cartas. No Velho Testamento, você tem a comunicação pelos mensageiros, a comunicação pelos profetas. Então, sempre a humanidade se comunicou. Só que, hoje, nós vivemos em uma nova forma de comunicação. Uma nova forma de comunicação. Então, Aristóteles estava certo, quando ele dizia que a humanidade, ela apenas vai modificando. E aí, você vem aqui para esse segundo ponto, os desafios de ser igreja na era digital. Nós sabemos que um dos objetivos da internet é que ela isola a pessoa, ela desumaniza a pessoa. Ou seja, não há mais aquele diálogo. Isso está simples. Você, quando chega hoje em uma casa, as pessoas não conversam mais. não tem mais aquele diálogo, mamãe, papai, ou vê o netinho brincar, ou vê correr. Não. A criança está com o celular, a mãe está com o celular, a avó está com o celular, e estão todos sentados ali na sala, mas cada um conectado no seu celular. Perdeu-se aquela ideia da aldeia, aquela ideia da humanização vivencial e orgânica, e está se atrelado apenas ao que é virtual. Por que isso é forte? É porque, se eu estou na minha casa, a mãe, a gente tem aquele afeto, aquele carinho, mas a internet, ela te dá informação do mundo em questões de segundos. É por isso que tem esse poder. Então, o autor, com precisão, ele mostra que é um desafio para a igreja. Por que é um desafio? Porque, se é uma desumanização, a igreja também, ela perde, porque muitos membros não vão querer ir para a igreja, está na companhia dos irmãos, do pastor, e aí vai cair naquela dita temática dos desigrejados. Eu estou me congregando pela internet. Lembrando que internet não gera corpo, lembrando que internet não gera comunhão presencial, não é orgânica, não é isso? Ok? E aí você tem aqui o terceiro ponto, a igreja e os pecados virtuais. E aí nós vamos tratar sobre isso, o que a internet propicia para as pessoas cometerem pecados. E, por fim, qual é a vantagem? Qual é a importância da mídia sociais, as mídias sociais para a igreja? Qual é a relevância dela? Então, eu estou dando aqui esse assunto para que vocês entendam. Mas se eu ficar só aqui, ou no livro, porque tem pessoas aí que, quando a gente começa aqui o estudo, aí ele fica perguntando, pastor, não vai entrar logo na lição, no assunto? Meu querido, te aquieta. Deixa de pressa. Quem se apressa, come cru. Meu objetivo aqui não é que você tenha... Meu objetivo aqui não é que você tenha apenas teorias. Eu poderia citar vários autores de livros no campo social, mas são teorias. Eu estou aqui para falar do que a Bíblia diz. É o fundamento da nossa base, da nossa estrutura. Lembrando que o que tem na Bíblia são os princípios. Jesus ensinou princípios. Não é isso? Jesus ensinou as bases para uma vida espiritual. Eu não quero que você siga os princípios meus, as minhas ideias, as minhas conotações. Eu quero que você siga o princípio que está na Bíblia. Por exemplo, nesse livro aqui do pastor José Gonçalves, no capítulo que ele escreve sobre a mídia, ele faz citação aqui de diversos teóricos. Teóricos. Aqui você tem Kimberley, aqui você tem outro atuado, aqui você tem Kapler, Rodolfo, aqui você tem o Zygmunt, aqui o Bauman. Então você tem vários autores aqui dentro que ele cita. São teóricos tentando explicar essa realidade. Agora, eu fico com a Bíblia porque tudo que está aqui e o que ele vai colocar aqui, a Bíblia já está respondendo. E ela responde de uma forma que os autores não respondem. Vocês entenderam agora? Vamos analisar. Vamos começar pelo texto bíblico. Aqui, olha, a era digital, os desafios, a igreja, pecado, tudo isso aqui é de como usar uma ferramenta. E se eu realmente sou transformado, aí eu vou saber usar essas ferramentas sem elas me afetarem. Vocês estão vendo agora? É isso que eu quero dizer para vocês. Uma pessoa que estuda isso aqui vai dizer assim, isso aqui afeta a criança nisso, isso aqui afeta o ser humano nisso. Tudo bem. Na vista, não é assim? Ficar muito tempo no celular, nas mãos, esse é o trabalho do médico, esse é o trabalho do psicólogo, esse é o trabalho do analista, e eu não desprezo isso. Agora, o meu trabalho é esse aqui. Entenderam aí? Vamos lá, verso 12. Capítulo 12, verso 1. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vocês têm um verbo no presente do indicativo, no grego esse verbo aí é para calô, é exortar, é chamar para o lado. Então, Paulo, ele está aqui com um tom carinhoso. Ele agora quer mostrar a vida prática do crente. E esse verbo exortar aqui, ele tem um sentido de encorajar. Rogo-vos, pois, irmãos, Adelfóis, se você, Adelfóis, se você atentar para esse substantivo no plural, ele é vocativo. Paulo está chamando eles. É um vocativo. Olha, irmãos, queridos, atentem bem para cá. É isso que ele está dizendo. Eu quero mostrar para vocês como é que, doravante, vocês podem servir bem a Deus. Por isso nós colocamos aqui. Como ser um instrumento puro para Deus? É isso que Paulo vai mostrar para nós. Como ser um instrumento puro para Deus? Ele começa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essas misericórdias aí que ele está falando, olha aqui, que é um genitivo plural, pelas misericórdias de Deus, essas misericórdias que Paulo está falando aqui, é a piedade, é a compaixão, é a manifestação desse, da emoção do próprio Deus. Vocês entenderam? Ele está mostrando que Deus, ele se apiedou de nós, ele manifestou essa misericórdia e nos salvou. Então, como ele nos salvou, qual é o maior modelo que eu tenho para ser um instrumento? Cristo. A Bíblia diz que Deus entregou o seu filho e ele morreu por nós na cruz, sacrificando a sua vida por nós. Então, se eu quero servir bem a Deus na igreja, se eu quero atuar bem na obra de Deus, eu não preciso ler um livro como trabalhar bem para Deus. Isso é importante, mas não é a base, não é o princípio. O princípio é o próprio Cristo, que foi o quê? sacrificado por nós. Ele é um modelo de servo. Isso! Ele é um modelo de? De servo. Há muitas pessoas que estão fazendo curso de ministério, mas não serve para nada a pessoa. Ele tem curso teológico, ele tem doutorado, não é que eu esteja desprezando que é importante estudar, mas curso sem vida transformada não vai te levar a nada. A Bíblia diz em Filipenses 2, verso 5 e 6, ele tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, entenda, há quantos não... Tu está filmando direito, Caio? Pô, bota bem aqui que eu vou começar. Quantos não têm título de pastor? Quantos não têm títulos de líderes? Quantos não têm títulos de pessoas importantes? PHDs! Mas não serve, não tem humildade, não tem prazer no serviço, é arrogante, é prepotente, é orgulhoso, ele quer mais que os outros lhe sirvam do que lhe servir a obra. Se um pastor, se um líder, se uma irmã olhar para o modelo de Cristo, está lá em Marcos 10, 45, eu não vim para ser servido, eu vim para e dar minha vida em resgate de muitos. Então, qual é a ideia que o apóstolo São Paulo quer passar para nós? É que eu posso ser um instrumento puro, olha para cá, puro, porque às vezes eu sou um instrumento no reino, na obra, mas um instrumento maculado, um instrumento cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de si mesmo. Isso é pesado, mas nós vamos lá. Então, a primeira coisa, Paulo está dizendo, ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo para... Porque vocês sabem que na cultura judaica, eles não ofereciam um sacrifício vivo, quem ia era o animal, não é isso? Se vocês atentarem aí para o próprio texto original, tem aí, Tuzia, que era um tipo de sacrifício, mas não era um sacrifício vivo, por quê? O animal que estava sendo imolado, ele não tinha consciência do porquê está ali. Havia aquele ato simbólico da transferência do pecado, mas o coitado do animal não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Então, Paulo, ele está dizendo aqui, a partir de agora, há uma mudança. Ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo. Olhe para cá, essa palavra corpo, olha aqui, soma, soma, essa palavra aqui, soma, que é corpo, ela tem tanto um lado no sentido orgânico, físico, como também ético. E aqui ele está falando mais no seu sentido ético e no seu sentido espiritual. Paulo está dizendo, peguem um corpo de vocês que já foi transformado pelas misericórdias de Deus e apresenteis os corpos de vocês como sacrifício vivo. Se vocês analisarem, você tem aí zaô. Essa expressão zaô é a vida real. Ou seja, não é mais aquela vidinha do animal que ele não sabia o que estava fazendo ali. Então, qual é a primeira ideia de Paulo? Se vocês querem servir bem, em primeiro lugar, esse corpo de vocês, ele já precisa estar transformado pela misericórdia de Deus. Corpo não transformado não pode ser instrumento do Senhor. Isso está bem claro. Então, como esse corpo foi transformado, eu agora vou oferecer esse corpo em sacrifício vivo, consciente. E o mais interessante agora aqui é que eu coloco o meu corpo para que Deus molde ele, para que Deus faça o que Ele quiser dele. Agora, é importante, queridos irmãos, analisar uma coisa. Eu coloco esse corpo aqui para a utilidade do reino de Deus. Mas tem uma coisa interessante. Esse meu corpo aqui não é somente para a obra de Deus, mas nunca mais Ele é para o... Ah, pronto. Vocês já entenderam aí. Esse corpo agora, que é um instrumento para a obra de Deus, eu nunca vou usar mais Ele para o quê? Para o pecado. Vamos começar agora. Aonde é que um homem de Deus, que experimentou as misericórdias do Senhor, as transformações do Senhor, se ele vai para o WhatsApp, ou, aliás, a internet, ou o Google, e ele vai fazer uma pesquisa sobre a Bíblia, sobre a lição, sobre missões, sobre a história da igreja, e, de repente, aparece, não aparece na telinha, às vezes, uma chamadazinha, uns links sugestivos, não é assim? Oi, quer conversar? É ou não é? Aonde é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai usar, que o corpo dele já foi transformado, eu vou já falar isso aqui, corpo transformado, ele não vai pegar o dedinho dele, a mãozinha dele, o olhozinho dele, para estar olhando mulher nua, para estar olhando pornografia, para estar olhando coisa indecente na internet, porque o problema nunca está na internet, vamos parar com isso, eita, essa internet, não fala da internet não, fala de tu, rapaz, eita, essa internet, eita, que essa televisão, não, não é televisão, não é internet, a porcaria pode estar lá, quer dizer que se alguém fizer um prato de comida com veneno, eu vou comer? Não, eu não vou comer, agora, um homem que tem o corpo dele, leia bem aí, 1 Coríntios 6,19, rapidinho, depois Romanos 6,13, vai lá, 6,19, ou não sabeis que o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, está vendo? e que não sois de vós, de vós mesmo, onde é que um homem de Deus, e eu quero dizer para vocês, hoje, tem duas pesquisas aí, recentes, de vários líderes do Brasil, de 40 a 50% que acessam sites pornográficos, líderes, pastores, irmãos, irmãs, isso é muito sério, por que que é muito sério? porque prova, que aquela pessoa não está, completamente transformada, porque quem é transformado, sabe que o seu corpo é templo de quem? e ele não vai colocar dentro desse corpo, nenhuma imoralidade, que fira os princípios bíblicos, entenderam agora? Romano 6,13, 6,13, nem tão pouco, apresenteis, os vossos membros ao pecado, os vossos membros ao pecado, olha para cá, nada do meu corpo, ele está particularizando, ele está dizendo, eu não posso pegar a minha mão, eu não posso, onde é que eu vou pegar a minha mão? como ver mulher pelada, o que que eu quero com isso, irmão? onde é que meu dedo vai tocar para isso? prova de que minha mente é suja, prova de que meus pensamentos são, impuros, mas vamos lá, termine a leitura, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como o que? como vivos dentre mortos, está vendo? e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, o membro que agora você apresenta a Deus, sofreu a justiça de Cristo, Salmo 101, veja aí verso 3, se não me foge a membro lá, Salmo 101, verso 3, 101,3, não porei coisa má diante, como é que diz? não porei coisa má diante dos meus olhos, aborrei suas ações daqueles que se desviam, nada se me pegará, a Bíblia ela é clara, nós não precisamos de tanto arranjo não, eu estou mostrando, o Paulo está mostrando, que quem tem o corpo transformado, alcançado, pelas misericórdias de Deus, ele vai oferecer sacrifício, vivo, outra coisa, ele não vai colocar coisas más diante dos seus, um homem de Deus sabe que é casado, olha para cá, tudo está filmando direito, bota bem aqui, que hoje tem muita verdade de Deus para nós, olha, um homem que é casado, um homem que é santo, uma mulher que é santa, aonde é que ela vai colocar porcaria, diante dos olhos dela, diante dos olhos dele, não poreis coisas, más diante dos seus, pronto, aí a pessoa que tem compromisso com Deus, uma mulher que tem compromisso, está bem aqui, esse celular aqui, se um irmão pede, pastor deixa eu usar seu celular, está bem aqui, pode, ele pode usar a hora que ele quiser, pronto, e outra coisa irmão, tem muito cuidado, tu que gosta de site moral, hoje eles tem um sistema aí, que eles recuperam, tudo que tu apagou, eles sabem encontrar, não é assim, eles sabem encontrar, então o que uma mulher de Deus, um homem de Deus, um servo de Deus, vai pegar a teclazinha do celular, ou do computador, ou do notebook, para acessar essa imoralidade, é prova de que o corpo dele nunca foi transformado, nunca foi, porque não há problema, eu vou falar isso aqui para vocês, não há problema, há um teólogo que diz assim, ele diz que, uns pecam por não usar, outros pecam por criticar, e outros pecam no uso do abuso, não é pecado usar dinheiro, porque o pecado não está no dinheiro, não é pecado usar uma moto, porque o pecado não está na moto, não é pecado usar um celular, porque o pecado não está no celu, o pecado é do lado de dentro, gente, meu Deus do céu, agora, se tu é impuro, o corpo não é transformado, na hora que tu mexer no celular, tu já vai para onde? Direto para a imoralidade, é assim, então, Paulo ele começa dizendo aqui, que quem tem o corpo transformado por Deus, não oferece como membro a iniquidade, quem tem corpo transformado por Deus, ele coloca o corpo para a glória de Deus, entenderam aí? vamos lá, segue a leitura, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aí vocês podem observar, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, vida real, e o que mais? Santo, não é isso? se vocês analisarem aí, sacrifício, é, é, aí nós temos aí, Hagia, que é santo, você tem, Sosam, que é, Sosam, que é vivo, Hagia, que é santo, aí você tem, eu, Areston, olha aqui, tá aqui, eu coloquei aqui, eu, Areston, vamos lá, digam comigo, eu, Areston, se vocês analisarem, essa palavra, é agir, bem, olha, olha como é linda a Bíblia, é agir, bem, um homem, casado, que ele vai para a internet, olhar a pornografia, que ele diz que é crente, que ele diz que é pastor, que diz que é homem de Deus, ele está agindo bem, ele está fazendo um sacrifício vivo, um jovem, olha para cá, mocidade de Deus, jovens, tem jovem que fica dizendo, pastor, tem que conhecer nosso universo, o teu universo é que eu sei que tu é carne, como qualquer outro, não é assim? Eu sei que tu é gente, como qualquer outro, agora uma coisa é certa, se tu, jovem, tiver compromisso com Deus, a bagaceira da internet, que está na pornografia, na imoralidade, não entra em tu, pastor, é porque, hoje tem pastor, que vai dar estudo para jovem, mas é com pena dos jovens, é, é com pena, essa juventude, nós temos que ter cuidado, o jovem mesmo, porque olha para cá, salvação, é indivíduo, individual, Jesus diz, pega a tua cruz, pronto, tu é quem tem que morrer, rapaz, vamos parar com esse discursozinho, tu é quem tem que morrer, o pastor não te torna crente, uma igreja não te torna crente, um livro não te torna santo, um programa de culto de mocidade, não te torna santo, fala aí, fala aí, é melhor perder essa vida aqui, porque é curta mesmo, e ganhar é eterna, não é? Isso, então vamos lá, Daniel 1,8, vai lá rapidinho, Daniel 1,8, vamos ver, se tem jovem, sincero, e aí, esse jovem, tinha entre 15, a 17 anos, porque tem irmão que fica, oh meu Deus, essa juventude, como é que vai parar, vamos lá, e Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjá do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos, que ele concedesse, não se contaminar, o que que ele fez? assentou no seu coração, não se contaminar, foi decisão dele? própria, pessoal, foi decisão do pastor? não, foi decisão do sacerdote? não, foi decisão de uma norma? não, foi decisão de um líder? não, quem foi que disse, eu vou ser santo? o próprio Daniel, eu não vou pecar na Babilônia, próprio Daniel, e eles tinham quantos anos? 16, né? 17, era assim, vamos lá para Gênesis, 39, eita rapaz, verso 8, 39, 8, 8 e 9, 8 e 9, era também um jovem, que estava em terra estranha, e vamos ver, vai lá, porém, ele recusou, e disse para a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor, não sabe, do que há em casa comigo, e entregou em minha mão, tudo que tem, ninguém é maior, do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Ele tinha consciência de Deus? Sim. Ele tinha temor de Deus? Sim. Isso aqui foi pior do que a internet, porque na internet, tu é quem vai atrás, é ou não é? Tu na internet, é tu que vai cavar, e aqui não, foi ela que veio, e essa mulher, meu irmão, a mulher de potifar, olha para cá, olha para cá, a mulher de potifar, vocês acham que ela era feia? Não, e mesmo se ela fosse feia, ela se tornava bonita, porque ele tinha o que? Ele tinha poder, para tornar ela bela, não era assim? Uma mulher importante, então você pode observar, que essa mulher, essa mulher de potifar, ela tinha sensualidade, e ela se jogou, foi para ele, e a Bíblia diz que não foi um dia, vários, vários dias, aí ela se deitava, ela se jogava, olha, ele diz, o meu Senhor me entregou tudo nesta casa, ei, crença, rapaz, menos a, a ti, e outra, mesmo se ele tivesse dado, eu não faria isso, porque eu pecaria contra quem? Pronto, eu estou falando de jovem, eu amo a juventude, eu gosto da juventude, agora hoje, não use a fragilidade, para botar pecado, pecado é uma decisão sua, e para o céu, não é o pastor que te leva, não é uma instituição, não é um culto jovem, é o teu compromisso com Deus, Salmo 119, verso 11, corre lá, rapidinho, eu estou falando para velho, estou falando para jovem, eu estou falando hoje para todo mundo, vai lá, isso, leia, 119,11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, aí o 9, 9, como purificará o jovem o seu caminho, olha aí, observando conforme a tua palavra, como purificará o jovem a sua conduta, agora, agora olhe para cá, olha para cá, povo de Deus, mocidade de Deus, jovem de Deus, um jovem que tem temor de Deus, um jovem que tem a palavra escondida no coração, um jovem, ele diz, como purificará o jovem a sua conduta, observando o que? Observando a sua? Então preste bem atenção, se um jovem tem a palavra de Deus, tem um temor de Deus, se ele vai aqui para a internet, ele, de repente, ele pode abrir aqui um negócio, se ele vai ver, porque os olhos não cansam de ver, não é assim? Mas se ele tem temor de Deus, se ele tem consciência que é cristão, o que ele faz? Ele apaga, se ele está aqui, um amigo dele, uma amiga dela, manda uma foto, você é vergonha, para ele ou para ela, ela vai ficar olhando, ele apaga, e ainda diz assim, olha, não é assim? Ele apaga, e aí pronto, aí ele diz, olha, liga para o fulano, olha, nós temos amizade, eu lhe respeito, agora não faça isso comigo, eu não tenho necessidade disso, não é assim? é mente bem resolvida, é crença definida, aí tem gente que fica, olha a internet, olha o WhatsApp, eu olho o WhatsApp direto, olha para cá, eu olho o WhatsApp, eu olho a internet, eu não pesquiso muito internet, porque eu não gosto, eu gosto é do papel, eu gosto é de pegar, aí pronto, mas eu entro na internet, pronto, agora, eu não ando, você pode fazer rastreio, eu não ando atrás de mulher nua, eu tenho mulher lá em casa, e outra coisa, olha para cá, bota para cá, meu filho, não bota na tua mente, irmão, olha a mulher nua, se tu é casado, que aquelas mulheres lá, primeiro, ela não te quer, aquela nuona, aquela, não é assim, toda preparadona, aí, às vezes, o corpo dela, tem coisa, está tudo coberto, porque ela, ela se lambuza de óleo, ela vai para, para a frente da, da câmera, ali ela está toda, da câmera, toda preparada, você não vê nenhum risco, está cheia de pó, está cheia de óleo, está cheia de tudo, aí, segundo, às vezes, tu tem tua mulher, e a tua mulher, não tem o perfil dela, isso vai gerar, para você, primeiro, desrespeito, que você está traindo ela, só em olhar, não é assim, segundo, você vai ter fantasias, com ela, que a tua mulher, não vai fazer, então, te contenta, rapaz, olha para cá, bota para cá, bota para cá, te contenta com a tua, meu filho, pronto, é pastor, mas é porque, olha assim para ela, ela te contenta, e deixa de ser vergonhice, e peça para Deus, Jesus, eu quero é ser crente, tira essa ser vergonhice de mim, que isso daí, tem irmão que fica, tem casos, que as pessoas entraram na pornografia, que já é problema, que precisa de tratar, que é pior do que o craque, precisa de tratamento, precisa de apoio, precisa de amor, agora, um homem que é casado, um homem que deixa de apreciar a sua esposa, para estar nisso, ele não tem temor de, temor de Deus, não é problema com a internet não, se tu és bem definido espiritualmente, olha, pronto, eu leio qualquer livro de teologia, tem um bocado de teólogo aí, que conhece a besteira, eu vou deixar a minha fé, pronto, eu leio qualquer obra, assim a internet, o pecado não está no objeto, o pecado está em você, agora, se você é transformado, eita glória a Deus, aí lá vem, a mente, vamos lá, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, isso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e não vos conformeis, com este mundo, com este mundo, aí pronto, está aqui, está aqui, aqui, sis, que, matizeste, vamos lá, sis, que, matizeste, aqui, não sejam amoldados, não sejam lapidados, isso aqui é passivo, não sejam amoldados, eu fiz essa, essa colocação aí, no próprio texto original, olha o que ele está dizendo, não se sujeitem ao padrão do outro, a mente do outro, ao caráter do outro, ao formato do outro, se tem jovem que vai para a internet, ver o que quer, jogar o que quer, esse não é o nosso padrão, se tem pessoas, que vão para a internet, olhar o que quiserem, pornografia, imoralidade, mulher nua, não é o nosso padrão, Paulo está dizendo, e não vos conforme, não sejam amoldados, pelo caráter de homens pecaminosos, não sejam, impactados, por homens cruéis, jovens, vivem na droga, na desgraça, na bebida, e você quer o caráter dele, você quer o procedimento dele, Paulo está dizendo, não, se amoldeis, isso é passivo, não se amoldeis, ou seja, isso é lindo aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, não se sujeite ao padrão, velho deles, é um tipo de inferiorização, não é pastor? Lógico, a gente se submeter, ao que eles estão ditando, com certeza, porque você, está se amoldando, tem irmão, que ele é o seguinte, ele quer o padrão de vida, de um pecador, ele quer o modelo de vida, de uma pecadora, e nós não podemos, nos amoldarmos, os padrões dele, por quê? Vamos lá, o que esse capítulo tratam? Vocês que estão aqui na aula, olha, que nível, vamos lá, agora, que nível de pessoa, é essa que está nesse texto? Um homem espiritual, transformado, Ah, para aí, para aí, para aí, fala devagar, é um homem o quê? Um homem espiritual, se ele é espiritual, ele vive em outro? Outra dimensão, pronto, e se ele vive em outra dimensão, ele tem um novo? Um novo coração, um novo pensamento, um novo modelo de vida, e um novo? Um novo corpo, um novo corpo, se ele tem um nível de espiritualidade, ele não tem que ser vergonhista na vida dele, que ele está acima de qualquer, é isso aí que nós precisamos entender o que é espiritualidade cristã, espiritualidade cristã não é você fechar óleo, eu não sou contra, pode fechar, espiritualidade cristã não é você fazer o lado místico, ou eu, ai não, espiritualidade cristã é um novo homem, é um novo homem, e esse novo homem não é da terra, eita Deus, esse novo homem não é da terra, e se ele não é da terra, ele não pensa nas coisas da Colossense, três primeiros, rapidinho, corre lá, olha o que é o homem espiritual, vou mostrar tudo para vocês aqui agora, tem muita gente aí dizendo que é espiritual, não me toque, não use isso, não faça isso, mas a mente é ruim, vai lá, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, se já ressuscitaste com Cristo, pronto, você agora vive em outra dimensão, espírito, se eu ressuscitei com Cristo, o meu corpo agora de quem é? é dele, por isso que Paulo diz, não apresenteis os vossos membros ao pecado, então como é que você diz que é espiritual, é de Cristo, e vai para a pornografia, falei, pastor Itamique, em uma aula, ele falou que a forma é que diz o que o bolo é, você olha para o bolo, tem a ideia da forma que ele foi originado, então, assim é a vida espiritual, você olha para o crente, você vê lá, em que forma ele foi formado, se estiver na forma de Cristo, na forma de Cristo, ele não tem um padrão do mundo, ou seja, o modelo dele, o padrão dele, o exemplo dele, é o de Cristo, e Cristo não fez isso, então, observem bem, agora, a primeira coisa é a mudança no corpo, agora vem a mudança na, na mente, olha aqui, vamos lá, metamorfose, porque novamente, nós estamos aqui, observem que ele está, dizem que é metamorfose, não é? mas aqui, na verdade, ele está falando que é passivo, sede, transformados, e essa expressão aí no original, sabe o que ela quer dizer? Mudado em forma, transformado, mudado em forma, a tua forma, olha para cá, a tua forma não é do mundo, rapaz, a tua forma é de Deus, é de Cristo, eita meu Deus, é para você ser agora como Cristo? É, então, um homem transformado, olha para cá, nível de espiritualidade, o pastor falou ali, transformar, quando Jesus te transforma, a primeira coisa que ele te bota, é no nível, acima, o Senhor, ele te coloca, no nível, superior, no nível, acima, no nível maior, eita meu Deus, precisa entender agora, o pastor falou dessa transformação, homem de Deus irmão, não anda comendo bolota, homem de Deus não anda comendo porcaria, homem de Deus não anda comendo ser vergonhice, eu vou mostrar na Bíblia, Filipenses 378, vamos falar, ele usou essa palavra aí, agora eu vou explorar ela, 378, como é que diz? mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo, sim, e na verdade, tenho também por perda, todas as coisas, pela excelência do conhecimento, de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda, de todas estas coisas, e as considero, como esterco, para que possa ganhar a Cristo, será que Paulo não sabia do mundo da ser vergonhice? Sabia, será que Paulo não sabia do mundo da imoralidade? Sabia, será que Paulo não sabia dos sexos ilícitos? Sabia, será que Paulo não sabia de todas estas coisas? Sabia, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele sabia o que tinha em Corinto? Sabia, ele sabia que lá, era pior, era pior, era pior, lá tinha, um templo, a deusa Afrodite, que tinha mil prostitutas, homens que faziam sexo no culto, honrando a divindade, não era assim? Eu pergunto aqui a vocês, Paulo está dizendo, que por causa de Cristo, pelo novo nascimento, pela espiritualidade, ele considerou todas as coisas como? Como esterco. Como esterco. Ou seja, quem é espiritual, vive em um novo? Um novo padrão, e não se amolda, não se amolda, aos costumes desta vida. Vamos lá, agora, a mente de um crente, quando ela é transformada, olha aí, olha o que essa mente faz, o que é que a mente é transformada, Cristo te deu um novo corpo, Cristo te deu uma nova mente, o que é que essa tua nova mente faz? Nova reorientação, novas perspectivas, novo comportamento. Vamos lá, fale aí, porque senão eu não escuto. Vamos lá? Nova orientação, novas perspectivas, novo comportamento. Um homem de Deus, que tem mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, vós estende a mente de? Ele vai para a internet, já querendo olhar mulher nua? A irmã que tem a mente de Cristo, ela vai tirar uma foto, nua, para estar botando na rede social? Uma irmã que tem a mente de Cristo, ela vai pegar e botar a foto no WhatsApp dela, mostrando os peitos? Um jovem que tem a mente de Cristo, ele vai ficar 24 horas na internet, olhando pornografia? Meu Deus do céu. Ei, irmão, se você tem mente transformada, você tem uma nova? Reorientação. O mundo não te governa mais. É, olha para cá, se tu tem a mente de Cristo, pode ter o que tiver no mundo, olha para cá, olha para cá, está filmando direito? Pode ter bagaceira, pode ter cachorris, pode ter molecagem, pode ter pecado, pode ter casamento, de tanto jeito, mas se tu tem uma nova mente, ela te reorienta para? Jesus te reprogramou, tu era ruim, tu era ruim, pecador recebe vergonha, não era assim? Imoral. Aí Jesus entrou na tua vida, e te reprograma, vamos reprogramar, e te reprogramou para te colocar no caminho, esse é o caminho, andai, andai nele. Então, a mente transformada, é que você tem uma nova, reorienta, pronto, você tem novas, daqui para frente, a tua perspectiva é o céu, daqui para frente, a tua perspectiva, é outra coisa, e tem novo, pronto, o novo comportamento, o que é, pastor Zé, eu leio bem aí para os jovens, e para a igreja, 1 Tessalonicenses 4, 3, eita glória a Deus, rapaz, eu gosto da Bíblia, eu gosto até da Bíblia, 4, 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, prostituição, é todo tipo de imoralidade, que não presta, porneia, do grego, então você pode perceber aqui, que você tem um novo comportamento, pronto, está mexendo no celular, filho, está mexendo no celular, pronto, mexeu aqui, abriu para fazer uma pesquisa, às vezes a gente vai fazer uma pesquisa, o que é o sexo, a luz da Bíblia, aí de repente aparece um monte de coisa, aparece tanta coisa boa, aí pronto, aí na mesma hora aparece um, ei, quer conversar, aí tu já apaga, sai daqui satanás, é assim, não é desse jeito, pronto, o que é que tu quer, aí pronto, isso aí, irmão, tem mão de, é porque ele é fraquinho, ele é não sei o que, olha, se você tem uma mente reorientada, se você tem novas perspectivas, você tem um novo comportamento, sabe o que é o teu comportamento? Filho de Deus, filho de Deus, e se você tem um novo comportamento, Paulo diz, vede prudentemente, como? Está lá em Efésios 5, andai, você não vai andar mais como filho das trevas, então pronto, eu posso usar um instrumento, eu posso usar um vídeo, eu posso usar uma fita cassete, eu posso usar, hoje, uma internet, eu posso usar, um celular, um iPhone, eu posso usar um WhatsApp, sim ou não? Irmão, o WhatsApp é até bom, porque hoje você, manda, tem um grupo que a gente cria na igreja, aí manda para todo mundo, olha aí, tem isso aqui, hein? Ao mesmo tempo, você faz, não tem nada de pecado, então vamos lá, qual é a prova de que você é transformado? Diga comigo para o nosso correio, nova posição na família? De Deus. Valorização dos? Dos outros. Porque observem bem, uso dos dons para o bem de? De todos. novas atitudes para com os irmãos e para com o? Não revidamos de modo? Pronto. Observem bem uma coisa, Paulo mostra nesse capítulo, a partir do versículo 3 até o 17, ele mostra que quando você tem um novo corpo e uma nova mente, a prova disso é que você sabe que agora é o filho de Deus na família de Deus. A prova disso é que você vai valorizar mais os outros do que você? Pronto. Isso é prova de que você está em Cristo. Ok? A lição fala do narcisismo, por isso que eu estou colocando isso aqui. Aí o uso dos dons, você vai ter os dons não para orgulho, não para prepotência, mas você sabe que o dom foi dado por Deus para servir a todos. Então você nunca usa o dom para se arrogar, você nunca usa o dom para se amostrar, você nunca usa o dom para fazer outra coisa, mas você usa o dom para o bem de todos. Novas atitudes para com os irmãos e também para com o mundo. e nós não revidamos de modo, se eles nos jogam pedra, nos criticam, falam mal de nós, Paulo diz assim, não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o... ajunteis, ajuntais, brasas, vivas sobre a cabeça deles. Ou seja, quem tem um novo corpo, quem tem uma nova mente, tem um novo comportamento e vai agir dessa forma aqui. Deu para entender? Amém? Então vamos lá agora. E aqui, pastor Ziel, aqui eu estou falando a neutralidade das redes sociais. Por exemplo, cadê meu celular? Me dá aqui. Aqui, meu celular. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, aí eu faço uma pesquisa aqui. Não, isso aqui não é o meu não. Aí eu pego aqui, é, mas pode deixar. Aqui eu pego isso aqui, olha, eu pego isso aqui, aí eu abro ele aqui, eu vou fazer uma pesquisa, não é isso? Eu vou fazer uma pesquisa. O celular tem alguma culpa? Ele, você pegou nele, ele está dizendo, me olha, eu tenho uma mulher nua para você. Tem? Ele diz assim, olha, venha para cá com você. Ele diz? Isso aqui é neutro, gente. É inanimado, né? É inanimado, isso aqui não tem pecado nenhum nele. Você pode usar ele tanto para o bem, como para o mal. Mas eu pergunto aqui, aonde é que está o problema? Onde é que está o problema hoje? Se nós estamos pregando contra a pornografia, por que que o índice de pornografia está aumentando? Se nós estamos pregando contra as redes sociais, por que que tem muito? Pregando não contra as redes sociais. Pregando sobre o mau uso das redes sociais. Porque eu quero dizer para vocês, não teve hoje um impacto maior de evangelismo e um despertamento pelas redes sociais. Aonde o evangelho não chegou com as pessoas fisicamente, tem chegado pelas redes sociais. É assim ou não é? Então, onde é que está o problema? Está aí o problema. Lê. Onde é que está o problema? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Olha aí. É dentro de nós. Dentro de nós. É, meu pai do céu. Quando o teu dedinho... Olha para cá. Quando o teu dedinho começa a escrever como vê mulher pelada. Só falar que o Google já reconhece. Aí é. Só falar, ele já vê. O problema está dentro de você, não está na rede social. Tem conteúdo bom? Tem. Tem lixo? Tem. Mas você é quem sabe. E sempre eu cito aqui, Mateus 15 e 19. Onde é que está o problema? Pastor, onde é que está o problema? Eu vou falar para você aqui. Onde é que está o problema? Um homem transformado, irmão. Um homem que tem Deus na vida. Um homem santo. Ele não tem olhos. Ele não tem tendência para imoralidade. Vai. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos. Coração não transformado. Maus pensamentos. Se você tem mau pensamento, na hora que você for para a internet, a mente não é transformada, o corpo não é transformado. Vai. Mortes. Isso. Adutérios. Adutérios. Prostituição. Olha aí. Furtos. Isso. Falsos testemunhos. Vai. Blasfêmias. Sim. São essas coisas que contaminam o homem. Pronto. Aí, irmão. Aí, pronto. Agora, tu quer mais? Vamos lá para Mateus 5, 8. Corre aí. Corre aí. Mateus 5, 8. 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Para aí, para aí, para aí. Bem-aventurado o quê? Os limpos de coração. Um homem santo, uma mulher santa de Deus, pega a internet, senta lá no quarto, assim, na cadeira, lá no quarto. Ele vai para a internet, ele quer pesquisar um assunto sério, ele quer pesquisar uma coisa. Isso vai ter algum pecado? Não. Ele vai para a internet, a mulher dele, às vezes, pode até estar dormindo, ele está fazendo uma pesquisa bíblica. Ele vai olhar a mulher pelada? Por que ele não vai fazer isso? Ele não tem um coração dividido. Fala bem. Fala bem. Que o grego limpo de coração é um coração puro, que não é dividido. Pronto. Que não é dividido. Ele não tem dois senhores, ele só tem um. Ele é limpo de mão e puro? De coração. De coração. Há muita gente lavando o prato, há muita gente lavando a veste, há muita gente lavando o corpo, mas a mente é podre. Vocês estão entendendo? Então, a internet, ela é neutra, gente. Ela é neutra. Aí a gente fala, por exemplo, o avanço da tecnologia digital, a geração do selfie. Essa palavra selfie é isso aqui. É você tirar a sua própria fotografia. Selfie é só isso. Entendeu? É você mesmo se fotografar. Ainda que tem pecado nisso. A irmã, a irmã se acha bonita, porque não é pecado não, irmão. Jesus disse, amará o teu próximo como a ti? Tu tem que se gostar de ti. Se tu não se gostar de ti, quem é que vai gostar? Então, pronto. Aí você, eita, mas eu sou bonita. Eu tenho uma irmã que ela tira mais foto do que tudo. Aí pronto, ela toda hora, né? Pronto. Facilitou, porque antigamente, para tirar uma foto, era o dinheiro mais caro do mundo. Hein? Tinha que ter um fotógrafo. Outra, era a maior luta. E a família tinha que sair toda de uma vez só. Porque era caro. Hoje estava a facilidade. Antigamente, as fotos, tinha um binóculozinho, não tinha? Para você olhar. Ou então, a pessoa ficava dentro, uma... É, é... Aí pronto. Aí, pum, a gente pensava que era pegar fogo. Para tirar a foto. Aí hoje aqui, olha, tranquilidade, não é assim? Tu olha aqui, olha, tira assim. Não tem pecado. Agora, se a irmã, ela já tem maldade, ela já vai tirar com a blusinha. Ai, que ela já é ruim, essa é vergonha. Aí ela já quer para exibir o corpo dela, delas que botam no perfil a foto. Aí ela pega, bota a foto, já aparecendo os seis. Aí pronto. Aí é mulher de potifar. É mulher de potifar. Vocês entenderam agora? Tem homem também. Olha, um pastor, ele está aqui, ele vai para o culto, aí ele tirou aqui a foto, mas a esposa não tem nada de errado. Agora, deles que ficam fazendo charme para botar no grupo das irmãs, eles também não prestam. Ele quer mostrar que é musculoso, que é bombado, é fraco. É fraco. Eita, que é fraco. Tem um bocado de pastor assim. Quer mostrar que é, ele faz, não é? Homem de Deus, homem sério, rapaz. Pastor, eu quero tirar uma foto com o senhor. Não é que é, pastor Luiz? A irmã chega. Às vezes tem irmã, que ela é o seguinte, faz com sinceridade, eu sempre faço assim, está aí, a pastor Luiz está aqui, aí eu tiro foto aqui com a irmã. Aí você, irmã, que é uma jovem, tem uma irmã que vai tirar foto com o pastor, ou vai tirar foto, essa é a sua postura, não é? Não é assim? Pronto. Não pode, não pode estar nisso. Não pode estar nisso. Não pode. E nem pastor também pode estar tirando foto com a mulher, assim. Não, pode estar atalizando. Essas coisas não é bom. Vocês entenderam? Eu estou ensinando aqui bem direitinho, para amanhã eu estou falando na escola dominical, ou a irmã também está tirando foto, encostando o seio na pessoa. Faça isso não. Tudo incentiva. Não é assim? A mulher tem que ter postura, e o homem de Deus também tem que ter. Postura o homem de Deus, irmão, tira a foto sério, não é? É assim, pronto. Antigamente os cantores, elas iam tirar foto, até agarrar de uma flor, não é assim? É, agarrar de uma flor, em cima de uma pedra, fazer com simplicidade. Hoje não. Tem foto que é sensual, não é assim? A foto, eu li um autor que disse que a foto fala. Então tem mulher que ela já bota, a gente vê na cara, tu está filmando direito, bota para cá. É, não é assim? A gente já vê na cara dela o desejo de ser ruim. E vai nessa. Entende? Elas pegam e botam o negócio, eu não sei como é o nome daquilo, no beiço. É brilho? É que fica parecendo que derramou azeite. Eu não sei como... É brilho. Rapaz, é? Aí ela bota, ainda fica, não é? Ensinuando. Fico pensando, é o marido de mulher, que foto é essa, mulher? Tira isso daí, é assim. Aí a irmã tirou uma foto, pronto, não é assim? Ajeitou, ô meu autor bonita, pronto, tirou uma fotinha, aí pronto, não tem nada de pecado. Agora a gente sabe quando é uma imagem que está para o lado, pronto. Você vê também, até tem um homem, irmão, que no pegar da mão dele, na forma dele abraçar, a gente já está vendo que ele está sendo ser vergonha. Não é assim? É desse jeito. Aí eu estou dizendo a verdade aqui. Então pronto, o avanço da tecnologia digital é provado. A selfie é tirar uma foto de si mesmo. Não tem nada de errado nisso. Qual é a marca da geração da selfie? Vamos lá, vocês bem fortes. Eita, essa geração, ela passa menos tempo na Bíblia, passa menos tempo no culto, passa menos tempo na oração. É mais tempo? Desenvolvimento? Porque a internet, irmão, ela não facilita a aprendizagem. Já vem tudo decoreba, já vem tudo, você não bota a mente para funcionar, não bota os neurônios para queimarem. E aí você se torna lento, porque você não se torna crítico do texto. Às vezes você vai olhar um texto, não, já vou ver o que diz na internet. O que todo hermeneuta diz? Primeiro, leia o texto. Segundo, faça uma paráfrase do próprio texto. Faça o seu próprio comentário, a sua aplicação. Depois é que você vai em um comentário, em uma pesquisa, para ver se tudo que você escreveu, anotou, está de acordo com os grandes eruditos. Mas a internet hoje, aí pronto, você bota aí, aí pronto, está tudo lá. E está ruim, irmão, os pregadores hoje? Fala aí. Segundo Gui Debô, pastor, em 67, no livro A Sociedade do Espetáculo, a relação interpessoal e social é intermediada por imagens. Por isso, a lentidão e o descaso com os compromissos da realidade. Com certeza, porque a internet, ela te tira daquilo que é real, daquilo que é o cotidiano e te leva para o outro universo. O universo da fantasia, o universo da navegação. E aí torna o teu desenvolvimento o quê? Lento, a pessoa não desenvolve. É, irmão, está assim. E o que mais? Isolamento. Pronto, isolamento. Depois, insegurança financeira. E depois, descrença. E o que mais? Independência política. É, aí você vê, ele tem a ideia dele, ele tem a concepção dele, a independência política em tudo. O que mais? Indefinição. Inclusiva, virtualidade, insegurança mental. Tudo isso aqui são as marcas das gerações atuais ou da geração atual, que é a geração self. Entenderam agora? Então, o que você pode perceber nisso aqui, é que tudo isso está presente nessas pessoas que se deixaram dominar por isso aqui. Ok? O maior problema para a geração self é o quê? Pronto. Porque ele deixa de ser humano, deixa de ser orgânico, deixa de viver no contexto humano. A sociologia já dizia que você só se torna humano junto com o humano. E Deus, rapaz, é bonita as coisas. E quando a Bíblia diz lá em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja? A pessoa só, ela sempre vai achar que sabe. A pessoa só, ela vai criar sua própria descrença. A pessoa só, nunca vai aceitar a opinião do outro. A pessoa só, não sabe dialogar com o outro. Não sabe respeitar a ideia do outro. É um negócio sério. Ok? E ela fica insegura também mental. E ela fica insegura no aspecto financeiro. Porque quando é no contexto humano, você fala para um, te dá uma experiência aqui, o outro fala para esse, o outro fala. É por isso que a Bíblia diz assim, não deixeis a congregar. Porque é no meio da congregação que eu vou conversando com um, inteirando com o outro, aprendendo desse, aprendendo desse, aprendendo daquele. Mas a desumaniza. Pronto. E o que acontece, irmão? Essa desumanização, ela vai gerar um problema para a igreja, como eu falei aqui há pouco. Por quê? Porque a igreja, ela é o local de encontro, de socialização, de espiritualidade compartilhada. A Bíblia diz em Romanos 12, comunicar com os santos as suas necessidades. Se eu estou dentro daquele contexto social, eu vou me humanizar, o sofrimento do outro, a dor do outro, a necessidade do outro. Eu vou valorizar a experiência do outro. Sim. Alguém disse que essa questão de desigrejado fica complicado, dizer que são crente, porque não existe a oração do pai meu, a oração do pai nosso. É só do pai nosso. É da comunidade. É verdade. É a comunidade de salvo, é o corpo. A igreja, ela é um corpo. Então, ela vai perdendo essa, essa conscientização da socialização, da humanização, de estar ali, sentindo o outro, como vivia a igreja primitiva. Não era isso? Perseverava unânimes. É esse lado. O mundo virtual e a igreja. A igreja tem que saber, cada pastor, que ele é um organismo vivo. Ele é um corpo. Então, ela não pode perder essa característica. Por isso que essa ideia de que eu posso me congregar sozinho, essa igreja de que eu posso estar isolado, é igreja. Não é igreja. Não é igreja. O que cria a comunhão é o corpo. E o mais interessante, irmãos, é que Paulo, nesse capítulo 12, ele mostra que quando esse corpo, que é o soma, que aqui no lado ético e espiritual, fala da igreja, a mente transformada, todo esse organismo luta pelo bem do membro que está presente no corpo. Não é assim? Nenhum vai se digladear. Nenhum vai concorrer contra si mesmo. Não há concorrência no corpo. E aí você vê que a mente é saudável, o corpo é saudável, quando todos os membros lutam pelo próprio ideal. Tem muito corpo hoje que é doente, igreja doente, que você vê que o organismo não luta pelo mesmo bem. É cada um se separando, é cada um se dividindo, isso pronto. O problema do nudes, é que é o seguinte, é perigoso. Eu vou dar um conselho aqui para as irmãs, irmã casada, irmão, não tire foto nua, nem que seja para enviar para o seu marido. Ah, pastor, mas é para o meu marido, eu sei, porque às vezes tem casal que, para atiçar o negócio, aí o marido está viajando, olha, meu velho, como é que eu estou? Não é assim? Aí o velho se anima. Só que não é bom, tem um negócio de salvar em nuvem, não tem? E aí, aí de repente, pronto, é pesado. E aí, às vezes, você está botando para o teu marido, ou o marido botando para ti, tira, não, irmão. Aí, de repente, cai nas redes sociais, para atirar, é luta, e aí depois, às vezes, você atirou, mas um fez print, e aí joga para o celular do outro, joga para outro. Eita, meu irmão, tem casos aqui que eu sei de pessoas que fizeram isso, eu conheci em uma cidade, o rapaz, sem a moça perceber, ele estava se mantendo em relação com ela, e ele filmou tudo, depois botou na rede social, no outro dia ela se suicidou. Cabra irresponsável, não é assim? E moça, nunca cai nessa. Não, deixa só tirar uma foto aqui dos teus seios, não vá nessa. Não, deixa só, de jeito nenhum, não faça isso. Você está lá, teu marido vai te ver depois, então pronto, ok? Cuidado para não se afogar na própria piscina. Sabe o que acontece? Vocês estão vendo aqui, isso aqui fala do mal, do narcisismo. Por que a pessoa que vai para a internet, estão provando aí que muitas delas, não gostam de se comunicar com as pessoas, elas se trancam no quarto e acham melhor ter, os conversadores anônimos, os amigos chamados internautas, e lá como ninguém se vê, como é distante, um vai dizendo o que quer, fala o que quer, pensa o que quer, expressa do jeito que quer, e o narcisista, qual é o mal do narcisista? Ele se ama sozinho. Ele se olha, é o mito de narciso, não é? Ele se olha para as águas, se acha lindo demais, e vai morrer. Tu vai morrer na tua própria piscina. Por quê? Porque o narcisista, ele é prepotente, o narcisista é exibicionista, o narcisista, ele não quer que ninguém lhe deprecie, não é assim? E qual é o mal do narcisista na internet? Tem pessoas que querem aprovação na internet, noite e dia, mas na hora que alguém bota uma palavrinha contra ele, aí ele morre. Falei. É o que o pastor José Gonçalves cita, o Balma. Isso. Quando ele chama sociedade líquida, esse é o indivíduo narcísico, que caracteriza a sociedade contemporânea, dentro desse contexto da internet. Dentro, por quê? Porque a pessoa, ela é amante de si mesmo, Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, amante de si, ele depende dos louvores e aplausos dos... Olha para cá, olha para cá, filma bem aqui, olha meu querido pastor, querida irmã, querido irmão, saiba que o teu ministério é semear semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo, quem batiza é o Espírito Santo, quem cura é Jesus Cristo, o poder está na palavra, pregue o Evangelho e não fique buscando like de ninguém. Se a pessoa disser, ô glória a Deus, palavra boa, mas se lá na internet alguém dizer, eu não gostei, deixa para lá, que tu não é escolhido para agradar ninguém, você é escolhido para pregar o Evangelho. Olha, eu estou aqui pregando na internet, eu amo os irmãos que estão aí na internet e tem gente séria, mas de enquanto aparece aí um saliente, não é assim? Não, não é nem crítico, porque quando é crítico é uma pessoa que avalia as coisas, é uma pessoa que sabe julgar, porque um crítico ele nunca vai desprezar ninguém. Quem tem um espírito crítico, analisa, ele quer avaliar. Agora, o crítico, quem tem um espírito de crítica, é saliente, não é assim? Ele quer depreciar, ele quer, olha, quando você, às vezes tem todo mundo tratando o assunto, ele quer mostrar que é intelectual, ele entra com o que todo mundo já tratou, mas para dizer que é intelectual. Então, olha para cá, se tu foi um escolhido de Deus, se tu és um escolhido de Deus, pregue o Evangelho. Pronto, o Paulo pregou em vários lugares, teve gente que não gostou e até bateu, ele deixou de pregar o Evangelho, agora o narcisista, ele está na rede social só querendo aplauso, só querendo like, no dia que alguém não dá uma coisinha que ele não gosta, aí pronto, ele está morto. E é perigoso, porque essa pessoa, ela pode morrer na sua própria piscina, no seu próprio banho, pode se afogar com a sua própria água, então muito cuidado com essas coisas. Tenha essa concepção, você está aqui escolhido, Paulo diz assim, vamos lá rapidinho, lá para Gálatas, eita glória a Deus, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, deixa eu ver aqui o versículo, para nós encerrarmos aqui, eita glória a Deus, eu gosto da Bíblia, é porque ela tem tudo, tem tudo, tem tudo, aí o apóstolo de São Paulo diz, Gálatas, capítulo 1, deixa eu ver aqui, começa aí do versículo 8, versículo 8, vai lá. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, é o 10, é o 10, é o 10, por que persuado, por que persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Espera aí, eu procuro agradar a homens? A homens. Paulo pregava o evangelho para agradar a homens? Não. Paulo pregava o evangelho para agradar a elite? Não. Paulo pregava o evangelho para agradar uma classe? Não. Tem muita gente aí na internet pregando para agradar um público. Esse é o mal. Esse é o mal. Olha para cá. É muita gente pregando para agradar um público. O público da mocidade, a mocidade, eu gosto do pregador fulano porque ele me agrada, é meu tipo, é minha língua. Evangelho é evangelho, rapaz. Ah, eu gosto do fulano de tal porque ele prega daquele, tu tem que gostar da Bíblia. Ela é o espelho, ela é a palavra que limpa teu pecado. Paulo está dizendo, eu não prego para agradar, homem. Vai. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu posso ter o aplauso da multidão para agradar a multidão, mas nesse caso, eu não seria o quê? Servo de Cristo. Eita, rapaz. Oh, coisa boa. Então, muito cuidado. Não seja narcisista, não. Eu quero agradecer os irmãos. Olha para cá. Eu agradeço a Deus, todos os irmãos que entram aí na rede social, no site da igreja, porque aqui nós transmitimos cultos, não é assim? Nós transmitimos cultos aqui, fazemos aqui a EBD, eu faço a minha live de manhã, tudo na pregação da palavra. Eu nunca amanheço de... Ai, gente, hoje eu amanheci com dor de barriga. O que é que eu tomo? E o pai disse, e eu fico pensando que tem gente. Não é assim, rapaz? Aí pronto. Aí, aí, aí... Ai, eu estou comendo pipoca. Gente, que roupa eu vou vestir hoje? Gente, agora eu vou para o banho. Rapaz, eu fico pensando, meu Deus do céu, irmão. É, né? O dia todinho. Esse pessoal que vive de internet, eles passam o dia todinho, jogando essas perguntas para o público, para o público ficar se movimentando no canal deles. Ah, foi isso que o irmão disse para mim, né? Eu estava agora em um lugar, o irmão disse, pastor, por que o senhor não movimenta o seu canal? Eu disse, como assim, vamos movimentar o canal? Não, o senhor tem que turbinar. Eu disse, turbinar? Sim, não estou entendendo. Não, o senhor, olha, o senhor não está evangelizando aqui? Eu disse, bote na rede. Meu irmão, estou evangelizando, é para Cristo. Eu não estou evangelizando para alguém me ver que eu estou na rua. Se um irmão tirar uma foto, é um desfile, é a igreja pregando, é um projeto, é uma coisa. Agora eu já fico, gente, eu estou aqui, estou acabando de entrar aqui, no presídio. É bom que prenda logo ele. Rapaz, eu estou entrando aqui no presídio. Assim brilha a vossa luz diante dos? Para que glorifique ao? Pai, pronto, o que eu tenho que fazer, é pregar o evangelho, não andar me amostrando. Procurando, gente, eu preguei ontem lá, bota um like para mim. Você não está querendo pregar o evangelho, você está querendo glória, em nome do evangelho. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Olha para cá, olha para cá, se Deus tem um compromisso contigo, rapaz, a Bíblia diz, não é do ligeiro, não é do sábio, nem do inteligente, ele te dá na hora que ele quer, pois é o Senhor que te faz triunfar. Eu estou saindo agora para pregar. Pronto, se é um comunicado, queridos irmãos, eu vou estar amanhã na Assembleia de Deus, não é assim? Pronto, e etc e tal. É assim que o homem de Deus faz. Mulher de Deus, séria, ou homem de Deus, pronto. Está aqui, gente, a minha esposa, eu empurro ela, para ganhar seguidor. Eita, meu Deus. Eu vou encerrar, que é tanta coisa. Mas quais são os benefícios? Aqui no livro do pastor Zé Gonçalves, está aí, você pode ler aí. Muita coisa boa. Eu li esse capitãudinho, esse capitãudinho dele aqui, analisando, viu os teóricos. Eu li também uma escritora do Rio Grande do Sul, que falou muito sobre a internet, mas eu priorizo muito aqui as colocações da Bíblia. Agora, a Wanda de Souza, ela no livro dela, ela coloca aqui, Wanda de Souza, você pode entrar lá e pesquisar, os benefícios das redes sociais. Aí ela dá três passos importantes, para que você use as redes sociais, para falar de Cristo. E ela, eu lendo esse livro do Zé Gonçalves, e lendo o apontamento dela, eu fiquei aqui maravilhado, porque é o que eu faço. Rapaz, olha, primeiro, idear ali, desenvolvimento do ministério, do ministério. Pronto. Aqui eu venho mais o Caio, que ele filma aí, já está quanto tempo aqui comigo? Desde o dia que eu entrei. Nove anos. Aí, olha, nós sentamos aqui, pronto. Ele nunca viu eu chegar para ele, Caio, vamos botar para bombar. Pega um trechozinho aí, que eu, não, quem faz esses trechozinhos aí é ele. Ele é quem corta, ele mesmo quem faz. Não tem nada a ver comigo. Hein? É o objetivo, ele faz para determinado assunto, pronto. Às vezes, ele faz um negócio, eu digo para ele, rapaz, eu pensei isso aí, não é assim? Mas ele já fez. Eu não fico para ele, olha, faça desse jeito, bota assim. Tu tem que atrair gente. Nunca. Nós aqui, vem para cá, se der dez pessoas na live, glória a Deus. É dez pessoas que Deus quer para assistir. Se der uma, eu estou aqui pregando o evangelho do mesmo jeito. Eu quero dizer para vocês, esse aqui é o meu ritmo. Quem quiser, está aqui. Agora, eu não vou, olha, bata isso para mim, entra aqui. Não, pronto. É o desenvolvimento do ministério. Eu tenho que ver isso aqui, gente, como ministério, não é assim? Desenvolver, olha aqui, elaborar um plano de produto e de conteúdo. Aí pronto, aí ele vai pegar, eu pego a mensagem, aí ele pega aquilo que ele vê que não é bom, ele mesmo tira, aí pronto, ele vai ver se o áudio está correto. Às vezes tem um texto, como ele coloca aqui, olha, eu mando para o pastor Luiz, aí ele pega, bota, do jeito que ela está dizendo aqui, não é assim? Aí bota os textos em bem direitinho, anota bem direitinho, pronto. Eu não boto esses estudos aqui, porque eu escrevo muito aqui em grego e hebraico, aí vai ficar muito difícil. Aí eu não coloco aqui, também para não dizer que eu quero ser sabichão, né? Que alguém pode pensar isso. Aí pronto, eu sintetizo aqui, às vezes eu falo isso só para te ajudar, mas para ajudar no texto, ajudar na compreensão, mas não para esse lado aí. Aí, vê se esse vídeo é bom, tem irmão que ele quer um vídeo, ele prega, diz essa mensagem aqui, eu tenho que botar para ver se bomba. Esse hino aqui, eu tenho que botar para ver se bomba. Faça isso não. Não desacralize aquilo que é sacralizado. Valorize aquilo que é santo, gente. Aí vem um texto, procure, a irmã escreve bem, quer servir na internet, no reino, procure textos saudáveis, procure textos, tem irmão que sabe que quanto mais ele esculhambar, mais ele tem seguidor. Eu fico pensando lá em casa, eu disse, meu Deus do céu, tem gente aí, irmão, que o canal é só de esculhambar os outros. Aí tem gente. É só de polêmica, é só de fuxico. Aí tem gente lá, é 300 mil, é 400 mil inscritos, não é assim? Aí pronto. É porque é o seguinte, todo mundo gosta de barraco. Como é? Bota aí para ele falar essa frase. Quanto mais carníssima, mais urubu. Está vendo? Aí pronto. Então observe bem. Tem gente que é desse jeito, só gosta do que não presta. Tem um que você está explicando aqui, a mensagem, ele não quer não, não é assim? Agora quando tem macacada, molecaja, ele vai atrás. Mas um homem de Deus, sério, ele usa a internet para a glória de Jesus. Nunca use as coisas de Deus para ser famoso, Deus não tem compromisso de fazer famoso. Nunca use o evangelho para te promover, o evangelho nunca é para promover você. Às vezes Deus pode levantar um pregador, ele se torna conhecido por causa da mensagem que ele leva, mas o mensageiro não é mais importante do que a mensagem. Não é isso? Você tem que entender isso. Você não é mais importante do que a mensagem. E quando alguém disser, Deus está ali usando o pastor, diga glória a Deus, ore por mim, para que eu pregando a você, eu não seja desqualificado, mas não se torne personalidade do evangelho. Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para ser servo, Ele te chamou para ser cooperador da obra dEle. Está lá em 1 Coríntios 3, 9. Ele te chamou para fazer parte do reino. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, pastor. e eu não te chamou para o reino.